Oi amigo, oi família, tudo bem com vocês? Hoje a gente veio gravar mais um vídeo experimentando docinhos do Japão. Foi um vídeo que vocês gostaram bastante e a gente veio gravar de novo. Aproveitando que vocês estão pedindo pra mim gravar vídeo com o Luiz. E esse é o tipo de vídeo que eu acho que ele mais vai gostar de gravar, né? Então eu tenho que, assim, eu tô convidando ele pra gravar vídeo comigo, mas eu tenho que respeitar a vontade dele, né? Quando ele quiser a gente grava, quando não quiser daí tem que respeitar o espaço dele, né? E se apresenta aí, filha. Oi. Vamos começar por qual hoje? Esse daqui. Não dão medo dessa embalagem, gente? Ai meu Deus. Eu nunca espero o pé. Será que é azedo? Ai que medo. Ai, é uma bolona. Ai, olha isso. Vai filho, pega logo. Ai meu Deus, que medo. É gostoso. É bom, né? É bom. Você gostou? É um chiclete. É bom. Será que ele deixa a língua azul? É, deve ser, ó. Tá falando que ele deixa a língua colorida. Agora que a gente viu, né? Não dá. Não dá. Não dá. E agora, qual o próximo? Esse aqui é de umê. Umê é aquela ameixa japonesa, gente. Não sei se vai ser azedo. Ah, é tão bonitinho esse. Não tem cheiro de nada. É duro? É, né? Vamos lá, gente. Amém. Ah. Não dá, não dá. Ah. Não gostou? É de um mês Pra quem gosta de um mês vai gostar Eu gosto Eu acho que esse desenho da velhinha aqui Tem pra dizer que pessoas idosas Não podem comer isso Porque se você tiver dentadura, meu irmão Já era Isso aqui não vai rolar Próximo Próximo é esse daqui Aqui a câmera Chocolate Abrei Ah, que bonitinho Deixa eu mostrar Japão é um país que produz muito lixo Gente, sim É tudo muito bonitinho Mas produz muito lixo Porque olha Tudo vem embaladinho De um, de dois Vamos abrir um só, filho Vai que ele não nem gosta Ou que gosta Aí depois você come Ai, que kawaii Ai, que lindo Escolhe Tem um chocolatinho Com uma bolinha Não sei se dá pra ver o desenho É uma abóbora Ai, que lindo E o cheiro é uma delícia Vamos comer? Já? Nossa, que delícia Nossa Sabe o que lembrou bastante O chocolate do Brasil? Vou mostrar a embalagem De novo pra vocês Nossa, esse é muito bom Hum, adorei Você gostou? Não tanto Hum, eu gostei Próximo Nossa, tem bastante chocolate Tem mais um, dois, três chocolates Esse aqui não tem cara muito boa também, não Ele é E ele é molinho assim, eu não sei Tô com medo Tô com medo Quando tem medo que é gostoso Ah, então pega Não consigo, não consigo apertar Sinto que vem pedrada aí Sinto que vem pedrada, meu irmão Eu tenho que comer um desse? Tem Você falou que quando tem medo que é gostoso Não Ah não, vai Não, não Não já Vai, então pega ticho Qualquer coisa você joga Vamos Um, dois, seis Já Não é ruim não É horrível Nossa, que trem ruim Hum, terrível É de peixe, sei lá Eu até chorei Nossa, e é fedido Vamos experimentar um que parece ser gostoso Vai, pra tirar esse gosto ruim Esse é de limão É de banana Não, esse é de limão Nossa, que ruim Nossa, que fedor Para, não faz isso não Me dá medo Eu vou pegar Ai, que cheirinho de limão Gostoso Eu pego Esse é gostoso Eu pego Para Um bolinho Já Vai É gostoso Não Não Ai, eu gostei Hum Para quem gosta de limão Vai gostar Esse Ou esse Tá com medo? Ai, eu tô com medo Eu tô Ó Tô com medo 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 Come você primeiro Não, tem que comer os dois juntos Vai Um, dois, três e já Que cheiro pior Vai, já É ardido Não sei do que que é Mas é horrível Horrível Por isso que eu não comi Ai, não vale Que tem essas coisas que parecem ardido Ai, não tem graça se você só come o que você acha gostoso Joga fora Agora um big chocolate Esse parece ser bom Ah, ele tem bolacha dentro Ó Hum, esse deve ser bom Não gosto de bolacha Ah, esse é gostoso Também tá O papai vai gostar desse Próximo De banana Com chocolatinho 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 Então Tudo só tem esse igual? É A embalagem, né Eu gosto de coisa de banana Né Mas Mas Nossa, o cheiro é É bem forte o cheiro de banana Vai, filhinho Rápido Tá, qual que você quer? Tem que ir rápido, filho Senão o vídeo fica muito demorado Não pode ser longo? Não Senão vocês não vão assistir a gente Né As pessoas não gostam de vídeo longo Ah, o seu tem chocolate marshmallow Mostra Ah, é diferente, ó O meu tem um biscoito É bom? Você não consegue puxar Porque é marshmallow Onde é o chocolate? Onde é o chocolate? O dele é melhor Vem um chocolate de banana Marshmallow Em cima uma calda de chocolate ainda Hum Esse não Agora por último Mas não menos importante Esse daqui a gente já viu o vídeo E a gente já experimentou um Mas não era desse aqui não Era outra marca Do chiclete azedo E esse vai na sorte Tem que pegar sem ver, hein? Vai, enfia a mão aqui e pega Vamos deixar Se a gente acertar o outro Vamos deixar o salgado pro papai Tá, vai Tadinho Tá Ai, que medo Porque é azedo Já Ela já errou Dez vezes Nesse daqui É muito azedo Nossa, é muito azedo Como pode um trenzinho inofensivo desses? Tão azedo Já Tão azedo Que é o do Uber Acabou de cair meu telefone Se você olha essa careta Você vai pensar que é frescura Mas não é, gente O trem é azedo demais Quer jogar já? É isso Já acabou Que não acabou? Não, aquele Você vai fazer um vídeo separado Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Dessa nossa tortura Acho que dessa vez Teve mais que nós Não gostou Do que a que gostou, né? O outro ainda foi melhorzinho Eu acho Sei lá Dá tchau aí Tchau Até o próximo vídeo Tchau Fiquem com Deus Oi, pessoal Agora é hora de passar mal, né? Porque Mistura tudo Pega tixo Por favor Tchau O outro bird Bem Toma ticou Pega ticou Pega ticou Tchau Tchau